Que nós não faltemos com a verdade, principalmente se nós temos um cargo público, um cargo eletivo como o cargo de deputado estadual. É com este compromisso com a verdade que suba esta tribuna para rebater algumas atitudes que temos observados do candidato a prefeito de São Luís, Eduardo Braide. É com enorme tristeza que vejo o deputado Eduardo Braide utilizar o tempo de televisão, utilizar-se de entrevistas para falar do Grupo Sarney, para minimizar o Grupo Sarney. Sarney, amando de quem? Amando do governador? Amando de sua própria consciência? Mas aqui repõe a verdade. E a verdade é só uma. O deputado Eduardo Braide, no primeiro turno, buscou o apoio do Grupo Sarney, buscou o apoio do deputado Adriano Sarney, presidente do Partido Verde, aqui nesta casa, para que o PV o apoiasse na sua candidatura a prefeito de São Luís. Buscou o apoio do PMDB e foi até a sede do PMDB, deputado Otelino Neto, no São Francisco, pediu o apoio direto do presidente estadual do PMDB, senador João Alberto. E lá tinha testemunhas. Lá tinha câmeras que filmaram tudo. E não achando suficiente o deputado, hoje candidato ao governo municipal de São Luís, foi até a casa da ex-governadora Rosiana Sarney, pediu o apoio da ex-governadora Rosiana Sarney e pediu o apoio do PMDB no primeiro turno. E aí